Boa tarde a todas e a todos. Obrigado por acompanhar mais um evento do Mês da Ciência e Tecnologia, um evento aqui do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. E agora a gente vai ter uma verdadeira conversa entre diretores de unidades de pesquisa. Nós teremos aqui a presença de quatro pesquisadores. Eles vão fazer um bate-papo muito legal. O tema é as unidades de pesquisa e o futuro da ciência brasileira. Eu vou ler brevemente aqui o currículo dos participantes. Nós vamos ter a presença do doutor Augusto Gadelha, pelo NNCC, doutora Giovanna Machado, setene, doutor Ronald Sintra Scheller, pelo CBPF, doutor Sérgio Lucena Mendes, do INMA. Doutor Augusto Gadelha, possui graduação e mestrado em Engenharia Elétrica e Telecomunicações pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e pela Stanford University. Mestrado em Estatística e mestrado em Economia, Engenharia e Gerenciamento de Ciência e Tecnologia e PhD em Engenharia Elétrica. Desde dezembro de 2015, é diretor do Laboratório Nacional de Computação Científica, o LNCC, uma unidade de pesquisa do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações e professor adjunto 4 do Instituto de Matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro, cedido ao MCTIC. Tem experiência de pesquisa nas áreas de probabilidade, processos estocásticos e estatística, com ênfase em processamento de sinais digitais. Exerceu os cargos de chefe do Departamento de Estatística do Instituto de Matemática do UFRJ, diretor do Departamento de Indústria, Ciência e Tecnologia da Secretaria de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, secretário nacional do Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, secretário nacional de Política de Informática, diretor do Departamento de Informática do SUS, Ministério da Saúde. Doutora Giovana Machado, CETENE, pesquisadora concursada do Centro de Tecnologia Estratégicas do Nordeste desde 2009, professora colaboradora da Universidade de Caxias do Sul, a UCS, e da Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE, bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq nível 1c e pesquisadora na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Possui graduação em licenciatura em Química pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, graduação em Química pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, mestrado em Ciência dos Materiais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado em Ciência dos Materiais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Realizou estágio de pós-doutorado no MIT como bolsista CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, no período de 2006 e 2007. Tem experiência na área de Química, com ênfase em Química de Polímeros, atuando principalmente nos seguintes temas. SAXS, DRX, aí eu não sei se as siglas estão corretas, microscopia eletrônica, nanopartículas. Desenvolve pesquisa principalmente na área de síntese e caracterização de nanomateriais para aplicação em energia sustentável. Seus projetos atuais são dedicados à produção de H2 hidrogênio e a sistemas fotovoltaicos. O H2 aí é o hidrogênio, desculpe. Utiliza os processos multicamadas, automontadas e síntese de nanotubos para aplicação de sistemas nanoestruturados. Diretora da Divisão de Materiais da SBQ. Dr. Ronald Sintra Scheller. Graduação em Física pela Universidade de São Paulo, mestrado em Física pelo Instituto de Física Teórica e doutorado em Física pela Universidade da Califórnia, Los Angeles. Atualmente é pesquisador titular e diretor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Faz parte da colaboração que opera o Observatório PROG, da colaboração Scherenkov Telescope Array e é um dos fundadores do Southern Wide Field Gamma Ray Observatory, que começou a vida como Large Array Telescope for Tracking Energetic Sources LATES. É sócio da SBF, SBPC, APS, IOP e AAAS. É membro titular da Academia Brasileira de Ciências, tem experiência na área de Física Experimental de Altas Energias e Física de Astropartículas. Seu interesse no presente está concentrado no estudo das características de astropartículas, gamas e raios cósmicos com energias muito altas e, em particular, no que é o estudo através de multimensageiros de processos astrofísicos muito complexos. Dr. Sérgio Lucena Mendes, diretor do IMA e professor titular da Universidade Federal do Espírito Santo. Possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Espírito Santo. Especialização em Primatologia e mestrado em Ecologia pela Universidade de Brasília e doutorado em Ecologia pela Universidade Estadual de Campinas. Foi pesquisador, presidente do Conselho Científico e diretor do Museu de Biologia, professor Melo Leitão e fã. É professor do Departamento de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Espírito Santo desde o ano 2000. Atualmente é professor titular, atuando no ensino, pesquisa e extensão na graduação e pós-graduação. Foi coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas, Biologia e Animal, de 2013 a 2016. Diretores, me desculpem os equívocos na leitura dos seus vastos currículos que estão aqui resumidos. Eu espero que vocês tenham um excelente papo. Estamos todos ansiosos por assisti-los. Desde já, passo a palavra. O mundo desse debate aqui é um pouco uma percepção que nós diretores dos institutos de pesquisa do MCTI temos sobre a própria questão da ciência no país. Quando você olha, a ciência na maioria dos países é feita baseada num tripé. Esse tripé é a pesquisa feita na universidade, via de regra com fundos públicos, a pesquisa feita em institutos de pesquisa, também com fundos públicos, e a pesquisa feita nas indústrias, nas empresas, com muita frequência, também baseada em em recursos públicos. Quando você olha a situação no Brasil e compara com a situação de outros lugares do mundo, a gente nota uma grande assimetria. O via de regra, grande parte dos países, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, França, Itália, Japão, China, países de grande porte, você tem um balanço entre o número de pesquisadores que estão trabalhando no instituto de pesquisa e na universidade. Esse balanço varia muito de país para país, mas tipicamente, nos países mais extremos, você vai encontrar quatro pesquisadores na universidade para cada um no instituto de pesquisa. Quando eu olho a situação do Brasil, incluo, enfim, entre os institutos, instituições do tipo Fio Cruz e Embrapa, a última relação que está no site do próprio MCTI é 20 para um, ou seja, eu tenho 20 pesquisadores nas universidades para cada um em instituto de pesquisa. Agora, não há de se argumentar que há um excesso de pesquisadores na universidade brasileira, porque não há, mas o que há é uma grande assimetria nesse processo. E a gente sempre tem enfatizado muito que o papel dos institutos de pesquisa, eles são instituições do Estado brasileiro. O nosso foco é fazer pesquisas que resolvam grandes desafios científicos que se defrontam ao país, à nação. Isso em contraste com a pesquisa que você faz na universidade, que também cuida desse tipo de assunto, mas, via de regra, é uma pesquisa mais livre, mais aberta, sem nenhuma, sem nenhuma, ou seja, restrição. O instituto de pesquisa, eles têm que cumprir missões. O que nós decidimos hoje discutir aqui nessa mesa redonda é olhar alguns dos quatro grandes temas, física aplicada, física básica, física e tecnologia da informação, ou a física, desculpa, não consigo fugir da minha categoria de física, mas os grandes desafios em tecnologia da informação, os grandes desafios no Brasil, que não são grandes, são absolutamente imensos, os enormes biomas que a gente tem. Então, o que nós queremos fazer é chamar a atenção de que o que fazemos, fazemos bem, mas o que nós deveríamos fazer, de fato, é muito maior do que, no momento, a gente tem condições de fazer. É um chamado de alerta, porque somos instrumentos fundamentais, inclusive, para levantar a saída do Brasil, da crise econômica que nós estamos enfrentando no momento. Nós vamos seguir uma sequência, eu vou pedir primeiro para a professora Giovana Machado comentar um pouco, por toda essa área que ela trabalha, de física aplicada, de tecnologia, tecnologia, coisas que têm, às vezes, um viés, com consequências, às vezes, mais visíveis. Depois eu vou pedir para o Gadelha comentar sobre o pano de fundo, que é a tecnologia da informação, com todas as suas implicações, que é uma área muito vasta. Depois o Sérgio Lucena falando sobre os idiomas e eu complemento falando sobre o que também a ciência básica é parte importante desse processo. Então, eu gostaria, sem mais delongas, pedir para agradecer primeiro a Giovana ter aceitado esse desafio de discutir com a gente, comentar com a gente, conversar, que você tenha aqui a palavra, Giovana. Bom, boa tarde a todos, eu quero agradecer esse convite, hoje, nesse sábado, que nós tivemos tantos palestrantes, e eu estou sendo a única mulher aqui representando em todas as palestras que tiveram do dia, e no meio desses pesquisadores aí que eu admiro muito, como o Schellert, o Sérgio e o Gadelha. Então, eu fico muito lisonjeada de estar aqui na presença de vocês. E esse bate-papo, né, para a gente falar um pouquinho sobre as unidades de pesquisa, e introduzir, no meu caso, aqui me foi pedido para falar um pouco sobre nanotecnologia e a parte de pesquisa aplicada. Mas, antecedendo a isso, eu gostaria de me fazer um breve comentário sobre o que vem a ser as unidades de pesquisa. Me parece, muitas vezes, que não é bem compreendido por vários, governo, população, a sociedade como um todo, qual é o nosso real papel. E, muitas vezes, não são cobradas demandas, né, cobradas até mesmo inovações tecnológicas, que, muitas vezes, não cabem a nós. Então, é muito importante a gente esclarecer, principalmente, que nós vamos abordar aqui, pesquisa básica e o que é a pesquisa aplicada. O que eu, como pesquisadora e diretora do CTN, o que nós desenvolvemos lá? Isso é importante e nós vamos abordar. Mas, tão importante quanto isso, é compreender o que está deixando, o que nós estamos deixando de fazer para poder desenvolver pesquisa e tecnologia, que é o que todos querem para este país. Porque um país, para crescer, ele precisa de desenvolvimento e tecnologia. Então, quais são as nossas forças, né, e quais são as nossas ameaças que nós estamos passando em um ano tão complicado como este, né. A pesquisa básica e aplicada, elas, como diz o meu colega Ronald Scheller, né, elas são opacas, né. Mas, elas são bem diferentes, sim. Nós, não existe uma pesquisa aplicada sem antes o estudo da pesquisa básica. Ela é fundamental. E, a partir dessa pesquisa básica, que cabe aos institutos, há uma grande diferença entre as universidades e os institutos. Os institutos de pesquisa, eles estão aqui para o desenvolvimento de tecnologia e para apoiar as pesquisas também nas universidades. Cabe a nós sermos os catalisadores, sermos os aceleradores do desenvolvimento de tecnologia para este país. Aliado a nós, estão empresas, estão as universidades, em que somos os facilitadores, digamos assim, para as pesquisas, neste caso, aplicadas, né. Dentro das pesquisas aplicadas que nós desenvolvemos lá no CTM, nós temos três áreas bem distintas. Nós temos a parte da biotecnologia, temos a parte da ciência, computação científica, e a área de nanotecnologia, que é a área que eu abordo. Dentro da área de nanotecnologia, nós, quando se fala em nanotecnologia, todo mundo pensa, o que é nanotecnologia, né? Quem inventou essa nanotecnologia? Nanotecnologia é muito mais antiga do que nós possamos imaginar. Ela nasceu em 1600, e existe um cálice muito conhecido, que se chama cálice de licurbo, e esse cálice tem uma característica muito própria. Se você ilumina pela frente, ele fica verde, por trás, ele fica vermelho. Isso é nanotecnologia, isso é da época de 1600, né? Então, de acordo com como a luz está sendo incidida naquele material, os elétrons se alivam de uma determinada forma, e nós vamos ter, então, observações de colorações diferentes. Quando eu pego um fio de cabelo, por exemplo, né? Esse meu fio de cabelo, ele tem, em média, 100 micrometros, que é um micrometro, 10 a menos 6 metros, que é um nanometro, né? Então, 10 a menos 9 metros. Então, quando se fala em nanotecnologia, antes disso, veio a pesquisa básica. Em 1959, um físico muito famoso, chamado Richard Feynman, que acho que muitos aqui, a maioria conhece, Richard Feynman, inclusive, morou um tempo no Rio de Janeiro, né? Os cariocas devem conhecer um pouco mais. E ele já falava assim, o que ainda podemos, o que há muito mais espaço lá embaixo. E ele introduziu o papel da nanotecnologia. 20 anos se passaram, e Dressler, né? Ele desenvolveu, ele retornou a nanotecnologia com aquelas, com as máquinas moleculares. Então, a nanotecnologia, ela está no próprio óculos que a gente utiliza. Isso veio de uma pesquisa básica para aplicação, né? A maioria das pesquisas, a gente retira ela da natureza, por exemplo. A parte de repetividade, a gente observa os animais de uma forma geral, e nós conseguimos, então, identificar como que são essas estruturas e ampliar isso para ciência e tecnologia. Para que essa ciência e tecnologia, ela possa ser aplicada, e para que a sociedade possa ter acesso a ela, algo tem que anteceder a isso. É a credibilidade à ciência. Quando nós perguntamos às pessoas, à sociedade como um todo, qual a confiabilidade que você tem na ciência? Você sabe o que está sendo desenvolvido? E, na maioria das vezes, a resposta é não. E isso, eu acho que vem pelo fato da ciência e tecnologia, ela parecer algo intocável, mas ela não é. Ela está no nosso dia a dia, e ela é a ciência aplicada. Se hoje nós temos os nossos iPhones, né? Ali nós temos a parte de ciência e tecnologia e a nanotecnologia. Se nós temos, então, os nossos óculos antirreflexivos, nós temos a nanotecnologia ali. E numa série de materiais que eu poderia ilustrar, eu acho que semicondutores, por exemplo, a parte de energia solar, que é uma das áreas que eu atuo, nós desenvolvemos, então, semicondutores. Eu acho que o grande desafio que nós temos pela frente, né, é a nossa grande força, na verdade, eu acho que é a infraestrutura que os institutos têm. E o grande desafio é manter essas infraestruturas para poder dar suporte, né, aos pesquisadores, às pesquisas em desenvolvimento, né? Como o diretor Ronald Schellert falou, os institutos, eles não fazem inovação no sentido real, assim, no sentido, digamos, que nós inovamos, sim. Nós transferimos tecnologia, a inovação real que façam as empresas. Eu acho que isso é um assunto em que a maioria dos institutos aqui, a gente concorda nesse ponto, né? Como eu falei inicialmente, nós somos os aceleradores da ciência e tecnologia. Mas, para isso, é importante que nós tenhamos, então, uma política de Estado, que ela se mantenha, que não haja uma descontinuidade com o passar de quatro anos, por exemplo, né, ou oito anos, enfim. Essa continuidade, ela é necessária para que a gente possa dar o salto, um salto quântico, digamos assim. Eu acho que muito nós fizemos em ciência e tecnologia, e muito pouco a sociedade e a comunidade, de uma forma geral, conhece o que são desenvolvidos nos institutos de pesquisa. Os 16 institutos de pesquisa, e as quatro organizações sociais que nós temos, desenvolvem tecnologias de ponta, que vão desde a pesquisa básica à aplicada. Mas isso não quer dizer que nós sejamos os transportadores disso, né? Isso cabe às empresas que com a gente interagem, cabe às universidades que, de uma certa forma, colaboram diretamente, às vezes indiretamente. E, claro, que, aliado a isso, vem toda uma parte de orçamento que não poderia ser descontinuado. Estamos passando por uma época bem difícil, né? Mas um país só cresce quando a gente não vê esses institutos como sendo um custo, mas sim uma aplicação à ciência, aplicação ao desenvolvimento da tecnologia. Dentro dos trabalhos aqui desenvolvidos no CTN, nós temos uma parte de biomas também, temos uma parte de agronegócios, né? Voltado à parte de tecnologia. Como eu já falei, tem toda a parte de biomateriais que são desenvolvidos, isso, cada instituto tem uma missão. No meu caso, juntamente com o INSA, que é outro instituto, unidade de pesquisa, que fica no Nordeste, nós somos o único instituto com características geopolíticas, né? E quando se fala no Nordeste, as pessoas pensam no clima, na verdade, a seca e o semiárido, eles são endêmicos daqui, e isso não traz a nossa região menos desfavorecida. Nós aprendemos e desenvolvemos tecnologias para melhorar este processo. Então, no caso do CTN, são desenvolvidas pesquisas na parte, por exemplo, de utilizando a luz solar. Nós utilizamos, aproveitamos o que nós temos de maior aqui, né? A nossa energia solar. E a energia, com a energia solar, nós desenvolvemos semicondutores para a parte de fotodegradação de poluentes. Nós desenvolvemos também semicondutores para a parte de produção de hidrogênio e quebra da molécula de água para o autosquítico. E desenvolvemos também sistemas fotovoltaicos, né? De células fotovoltaicas. Então, todas essas tecnologias, elas têm um propósito. E o propósito é entregar desenvolvimento, entregar produtos, né? Entregar tecnologias para as empresas para que elas possam desenvolver esses materiais e aplicar à sociedade. Eu não sei se ainda tenho tempo, Scheller, como estou no meu tempo. O tempo que você quiser. Tá bom. São 15 minutos, mas eu confesso que eu não contei ali quanto que eu tinha. Tá bom. Bom, mas tem meus colegas, eu gostaria também muito de escutá-los, né? Mas que eu gostaria de falar sobre exatamente a importância que nós, institutos, temos e a visibilidade que nós precisamos ter. Na verdade, eu acho que não basta ser importante. Importante todos somos. nós queremos ser prioritários. Prioritários para o nosso país. E para isso é necessário credibilidade, é necessário que as pessoas entendam o que nós estamos fazendo, né? Para que realmente essas tecnologias e o desenvolvimento dessas tecnologias possam chegar à população de uma forma direta ou indireta. Acho que eu não vou me estender porque eu quero também escutar os meus colegas e depois a gente pode fazer um bate-papo. Obrigado, Giovana. Primeiro, deixa eu acusar o golpe que o dia todo do CBPF só tivemos homens e é uma reclamação absolutamente legítima. Os físicos ainda são um pouco misórdicos. que a gente precisa... Nós precisamos, assim, ficar batendo em cima da gente e precisamos aumentar o número de físicas mulheres no sistema. Eu concordo com você. Eu acho que, às vezes, essa distinção entre ciência básica e aplicada, ela é um pouco falsa, né? Na verdade, somos todos científicos, né? E mais do que isso, eu acho que nos institutos a gente tem um pouco... a gente desenvolve mais a cultura de multidisciplinaridade. Eu tenho um foco principal em alguma coisa, mas é muito importante, dentro do próprio conceito do instituto de pesquisa, essa, vamos dizer, a interação entre maneiras diferentes de fazer as coisas, inclusive entre nós mesmos. Eu acho que, recentemente, essa interação muito intensa que os institutos conseguiram criar, ela é muito importante exatamente para fortalecer o nosso sistema de ciência e tecnologia. Eu vou passar agora a pedir para o Gadelha falar um pouco sobre toda essa área de TI. É difícil, quer dizer, não se limite a isso, se eu falo sobre a coisa mais geral, mas eu gostaria de chamar a atenção de um tema que nós temos discutido um pouco, que é a possibilidade do país sofrer um apagão tecnológico com o advento do G5. se você puder comentar depois, ao final da sua palestra, um pouco sobre isso, eu achei interessante. O que nós, institutos, podemos fazer para atenuar esse respeito? O seu microfone está desligado, o Gadelha. Pronto, agora liguei. Eu, primeiro, quero lhe agradecer, Xeret, por ter nos convidado para fazer essa mesa redonda aqui e a gente discutir realmente as unidades de pesquisa. Giovana, você foi precisa nos 15 minutos, na verdade, você tinha mais dois minutos, mas eu não quis lhe encorajar mais tempo, mas tudo bem, você fez realmente uma bela apresentação e eu lhe saúdo também, Giovana, e ao Sérgio Lucena, grande colega nosso. Realmente, é importante que hajam a compreensão, primeiro, dos papéis complementares. Eles não são a mesma coisa. A universidade e institutos de pesquisa. Isso no mundo inteiro ocorre. Institutos de pesquisa existem com objetivos um pouco mais focados, mais precisos, e normalmente surgem em função de demandas que ocorrem devido ao surgimento de novas tecnologias, de novas necessidades de uma nação ou do país. Então, isso é muito comum em vários países, e nós temos realmente, como o Xeret colocou, um equilíbrio entre pesquisadores que estão na universidade e pesquisadores que estão em institutos de pesquisa. O Brasil precisa aumentar dos dois lados. Ele precisa aumentar os pesquisadores nas universidades e precisa aumentar significativamente os institutos de pesquisa, como todos, e os seus pesquisadores. Então, essa é alguma coisa que nós temos, como sociedade, que entender bem. Se a gente olhar todas as unidades de pesquisa, como a gente chama, do Ministério de Ciência e Tecnologia, a gente percebe que eles surgiram no momento em que eram necessários. Até já lá no nosso império, quando o Observatório Nacional é colocado, a área de astronomia era fundamental para todos os países. Então, ali surge um dos primeiros da unidade de pesquisa nossa. Depois vem o INT de tecnologia, aí vem o CBPF, que vem exatamente no pós-guerra, quando você tem a questão nuclear, a questão de que a física passa a ser uma rainha das ciências na época, o que continua sendo, mas hoje você vê o surgimento da área biológica, da área de genética, etc. Mas, na época, a física reinava, ela tinha feito a bomba atômica, ela tinha feito várias coisas que realmente impressionou a humanidade. Então, o Brasil precisava de ter um centro de física, um centro de excelência. E, ao mesmo tempo, você vê a matemática também era necessário ter suporte nisso e assim por diante. Você vê o Instituto da Amazônia, você vê aí o Sérgio Lucena que vai falar sobre a questão da Mata Atlântica, para que coisa mais importante que a gente tem no Brasil do que a Amazônia, do que a Mata Atlântica, né? Nós temos o INPE de pesquisa espacial, mas também surgiu de uma demanda, de uma necessidade da nação em relação à questão da conquista espacial, né? Quando havia essa corrida, tá certo? Sobre a questão do espaço, quando se percebia que o espaço era importante. Então, não é criar uma universidade para fazer pesquisas espaciais, mas é criar uma instituição que vai levar esse conhecimento mais adiante. O LNCC, que é o Laboratório Nacional de Computação Científica, tá ligado exatamente ao uso da computação, certo? Para a área de ciência como um todo. Ele surgiu desde o CBPF, porque ali tinha um grupo de pessoas que dava um suporte ao desenvolvimento de software, ao desenvolvimento de códigos para que os físicos pudessem fazer as suas pesquisas. E aquilo ali verificou-se, um grupo percebeu que aquilo tinha uma expansão para outras áreas também muito importante. E aí surge o LNCC há 40 anos atrás. Este ano nós estamos fazendo 40 anos. e a computação científica passa a ser algo que é uma coisa de grande importância. O LNCC teve um papel muito importante para desenvolver essa área de computação aplicada a ciências, a modelos usados na engenharia, na ciência em geral, e a maneira de fazer com que os computadores pudessem operar esses modelos ou pudessem fazer esses cálculos com grande velocidade. Então, os métodos que eram necessários desenvolver matemáticos, computacionais para todas essas ciências passou a ser uma questão muito importante no mundo, novamente depois da década de 50, o computador começa a ser utilizado pelos cientistas a fazer os cálculos. Então, a computação científica surge dentro desse bojo e o Brasil precisava de realmente um suporte muito grande nisso. E, concomitantemente, a questão da computação científica tem a questão da velocidade dos computadores. Tem a questão de você ter computadores velozes o suficiente para tratar problemas extremamente complexos. E aí vem a questão da supercomputação, do supercomputador. E o que nós, hoje o LNCC, além da sua área de pesquisa, que cuida de toda a parte de computação científica, uma parte muito de matemática aplicada, computacional, ciência dos dados, de uso disso na área genética, de genomas, de sequenciamento genético, tudo isso hoje está usando modelos matemáticos computacionais e usando computadores de alta velocidade. Então, o LNCC tem essa área, digamos, de pesquisa lá dentro, que é uma área que tem feito um excelente trabalho. Mas ele também é um centro nacional de processamento de alto desempenho. Ele hoje, ele tem o maior supercomputador da América Latina que é totalmente dedicado a toda a comunidade científica do Brasil. E nesse sentido, ele é uma infraestrutura de pesquisa que é disponível a toda a comunidade científica. Ele é, ele não é, esse supercomputador não é para uso exclusivo do LNCC, dos pesquisadores do LNCC. Ao contrário, nós fazemos, insistimos, que os nossos pesquisadores têm que competir em qualidade com os outros de fora para o uso desses supercomputadores. Então, é algo aberto para todas as unidades, toda a comunidade científica brasileira. E o que é que o supercomputador é importante? Hoje, você vê a questão da inteligência artificial como sendo o tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Ora, inteligência artificial não se faz sem a supercomputação, sem grandes massas de dados, então, isso é necessário. Tanto que há uma corrida no mundo, e aí é uma corrida que a gente vê essa questão geopolítica entre Estados Unidos e China, que são os dois países que estão correndo desesperadamente para ter um domínio da supercomputação, porque eles sabem que com isso eles têm um domínio geopolítico da ciência. Mas a União Europeia também entrou nessa corrida e assim vários outros. E o Brasil nessa questão como é que está? Se nós vemos a classificação dos 500 maiores supercomputadores do mundo, o Brasil está lá em 11º lugar, devido a 4 supercomputadores que nós temos no Brasil, dois são da Petrobras, que são os maiores que nós temos, são dois, mas são dedicados à pesquisa e à exploração de petróleo de dentro da Petrobras e não são utilizados pela comunidade Largo Censo. E tem o LNCC, que é o terceiro maior computador do Brasil, mas que é o maior totalmente dedicado à área de pesquisa científica. E depois vem o Senai Cimatec lá na Bahia, que é o quarto que existe no Brasil. Esses quatro são os únicos que fazem parte dos 500 top no mundo. E o Brasil está em 11º lugar em termos de país com esses supercomputadores. Mas isso é algo que varia cada seis meses. Porque a cada seis meses surgem supercomputadores mais velozes e em maior número em outros países e a gente, às vezes, acaba saindo fora dessa relação dos 500 mais. Nós já entramos e saímos várias vezes dessa relação. Então, o Brasil precisa realmente estar preparado para ter um desenvolvimento não só na questão da pesquisa, não só das metodologias, na questão teórica da computação científica, mas como saber utilizar os computadores, os supercomputadores, os modelos matemáticos e simular e verificar como é que um determinado fenômeno físico ou biológico ocorre ou econômico. Tudo isso é utilizado com o supercomputador, com o computador de alta velocidade e modelos matemáticos computacionais para isso. Então, nós precisamos como país ter esse know-how, essa capacidade, sem o que nós vamos estar na mão dos demais países como um todo. Está certo? E na América Latina, o Brasil é o único que tem esses supercomputadores. Existe no Uruguai, existe no México, mas eles são bem menores do que, eles não estão na relação dos 500 top do mundo. Então, o Brasil não pode perder isso. E o LNCC tem um papel fundamental para isso. Eu acho que esse é um dos pontos que eu acredito como unidade de pesquisa é muito importante. Agora, qual é a importância para a ciência, como o tópico aqui era dos UPS e o futuro da ciência brasileira? Eu acho exatamente que todas essas UPS que hoje existem das unidades de pesquisa, do Ministério, elas são fundamentais para que a ciência brasileira tenha uma presença em termos internacionais, porque elas tratam de problemas não só importantes para a ciência como um todo, como a física, a matemática, a computação, mas também coisas específicas do Brasil, ou a nanotecnologia, mas as coisas específicas do Brasil, como é o caso das matas trânsicas, dos biomas, etc. Então, são coisas que nós não podemos deixar isso perder-se. O Brasil precisa realmente desenvolver e dar suporte às suas unidades de pesquisa. E isso é que é algo que nos angustia muito, porque o que nós vemos é uma falta de apoio continuado de governos, eu não quero colocar nenhum governo especial, mas nós precisamos ter realmente um apoio continuado bastante intenso. Eu tomo como modelo, só para termos de comparação, o centro de Barcelona, que é o chamado BSC, o Barcelona Supercomputer Center. Você veja que mesmo na Espanha, com todo aquele rigor espanhol, eles usam o inglês porque sabem que isso é importante para o mundo todo conhecer o que é o BSC, Barcelona Supercomputer Center. Então, o Barcelona Supercomputer Center, hoje, que é o que eu digo, é uma espécie de LNCC deles, é um modelo para nós, e é um dos maiores centros de supercomputação hoje na Europa, ele foi criado em 2004 pelo governo espanhol. Eles viram lá que era necessário ter o LNCC deles, que nós já temos desde 40 anos atrás. Então, em 2004, ou seja, menos de 20 anos, eles viram que nós precisamos entrar nisso, porque senão nós vamos dançar, nós não vamos estar no pico do desenvolvimento dessa questão. Eles entraram e hoje eles têm, na realidade, um orçamento de 40 milhões de euros, e são 200 milhões de reais, aproximadamente, um pouco mais do que isso, está certo? Um orçamento deles. E, quando a gente compara, por exemplo, um orçamento de um laboratório como o LNCC, que é um centro de supercomputação, que gasta realmente muita energia e muito recurso, a gente percebe que há uma comparação totalmente ridícula, porque nós temos um orçamento menor do que de 16 milhões versus 200, 400, 300 milhões, né, ou 200 e poucos milhões lá do BSC. Então, a gente percebe que lá tem aquela percepção clara do governo de que é importante investir num centro como o de supercomputação deles, está certo? E eles ali mantêm aquilo de uma forma muito, muito correta e dando incentivo e permitindo que esse centro possa interagir com, não só com a comunidade científica europeia, com a comunidade científica do mundo inteiro, mas também com empresas. Eles têm uma interação muito grande com empresas e aqui a nossa legislação é extremamente restritiva em relação a isso, mesmo sendo uma unidade, uma instituição pública sustentada por recursos públicos na Espanha e aqui também no Brasil nesse momento e o Estado tem que estar presente nisso. Nenhuma indústria no mundo inteiro, centro de supercomputação são suportados pelo Estado, pelos governos, certo? Nos Estados Unidos, eles agora, só a inteligência artificial, eles resolveram financiar mais de quase um bilhão de dólares para desenvolver questões de inteligência artificial, está certo? E a Inglaterra está também investindo uma quantidade imensa de, mais do que o orçamento de todas as unidades de pesquisa do Ministério de Ciência e Tecnologia somente para desenvolvimento de inteligência artificial, de machine learning, está certo? Então, a gente tem como nação de perceber que ou a gente dá suporte a essa ideia, ou a gente aumenta os recursos que se aplicam à área de Ciência e Tecnologia e, em particular, às unidades de pesquisa, às institutos de pesquisa, ou o Brasil realmente vai ficar para trás do conhecimento do mundo. Sem a inteligência artificial desenvolvida no Brasil, nós não vamos poder realmente enfrentar a nova sociedade que está surgindo aí com a inteligência artificial. Sem essas unidades de pesquisa, sem esse conhecimento, nós realmente vamos estar atrás de tudo isso. E eu acho que, portanto, é fundamental que o governo tenha essa percepção e a sociedade tenha essa percepção que nós temos que aumentar o financiamento. Ouviu? Esse daí é... Eu acho que... eu não sei se vocês ouviram aí o sinal do meu cronômetro, mas eu, então, encerro aqui, Ronald, e depois a gente pode deixar na discussão posterior que a gente faça mais comentários sobre isso. Posteriormente, tem um monte de assunto que tem a discutir, mas deixa eu só chamar a atenção de que Espanha e o Brasil têm economias que são mais ou menos equivalentes. Então, quando a gente está comparando uma coisa com a outra, isso mostra... quer dizer, eu não sei qual termo usar, mas como a gente está atrasado nessa percepção do papel das instituições científicas em alavancar a economia do país. Esse é o ponto-chave. Nós somos elementos chaves para alavancar a economia do país. Eu vou agora... Eu gosto de citar o exemplo da Espanha exatamente por causa dessa equivalência de economias. Eu não vou citar a China nem os Estados Unidos porque são coisas muito maiores. A China tem 200 supercomputadores nos 500 mais. Nos Estados Unidos tem 140 supercomputadores nos 500 mais. Então, são coisas realmente de dimensões muito maiores que a nossa. Mas a Espanha não. A Espanha tem um supercomputador que é maior do que o nosso, do que todos do Brasil. Mas é isso que você falou. tem uma economia equivalente a nossa e fazem esse investimento porque sabem que isso tem um retorno. Eu vou agora pedir para o Sérgio falar um pouco sobre os grandes biomas. Quando a gente olha os institutos, nós temos vários institutos focalizados nisso, mas são muito inadequados para o tamanho dos desafios que temos. Quando a gente pensa no país, no futuro do país, a sustentabilidade do país, você precisa ter um investimento, uma ordem de grandeza maior em entender os biomas, entender como funciona, entender a riqueza desse bioma. E vou até chamar a atenção, quer dizer, um dos maiores biomas brasileiros, não existe nenhum instituto dedicado àquilo, que é os oceanos, os rios. Então, eu gostaria agora de passar a palavra para o Sérgio. e ouviram o cartaz de anúncio e botaram você quando era menor de idade, não? Pois é. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o Scheller e a equipe do CBPF pelo convite, fiquei muito honrado, tanto pela importância do CBPF para a história da ciência brasileira e sua atuação, quanto pelo time de convidados aí, meus colegas, lideranças científicas de grande relevância para o país, como a Giovana, o Scheller, o próprio Scheller e o Gadelha. É um prazer estar com vocês aqui participando desse momento e com um tema desafiador, até porque nós temos outros institutos também no âmbito do MCTI que trabalham com biomas e temos colegas tão ou mais qualificados até do que eu para falar sobre o tema. Então, me sinto honrado de estar aqui representando essa temática. Eu queria, então, brevemente, falar o bioma, esse conceito de bioma, eu acho que os biomas brasileiros não representam exatamente aquele conceito de bioma que a gente estuda na escola, no ensino médio, por exemplo, em que são as grandes formações fitofisionômicas do planeta, como as florestas tropicais úmidas, as florestas tropicais secas, as savanas, as tundra, a taiga, no Brasil, entrou para a legislação brasileira um conceito um pouco diferenciado, mas que tem muita relação com esse conceito global, mas que são as grandes formações fitofisionômicas brasileiras e que não necessariamente floresta tropical dessa forma, tanto que a Amazônia representa um bioma e a Mata Atlântica representa outro bioma no Brasil. Mas, portanto, dentro desse conceito brasileiro, que tem uma base legal, ele é suportado pela legislação, nós temos, então, como biomas continentais, biomas continentais da Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, o Pantanal, o Mata Atlântica e Pampas, além do bioma marinho-costeiro que o Schell acabou de mencionar que, evidentemente, merecia um belo Instituto Nacional de Ciência dedicado a essa temática. Pois bem, no âmbito do MCTI, nós temos, pelo menos, digamos, seis institutos, né, que têm ligação com a questão de biomas, o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o IMPA, o Sergiado de Manaus, o Museu Paraníse Emílio Gueldi, que está em Belém-Pará, o Instituto de Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Social, Desenvolvimento, desculpa, Sustentável de Manirauá, sediado no Amazonas, na região de Tefé, o Instituto Nacional da Mata Atlântica, que está sediado na cidade de Santa Tereza, no Estado do Espírito Santo, o Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal, e, em esses dois, eu queria dar um destaque, o Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal, ele não foi efetivamente implantado ainda, ele está sendo gerido pelo Museu Gueldi, e o Instituto Nacional do Semiárido, ele não é necessariamente um Instituto de Bioma, é bom lembrar que semiárido não é bioma, né, é uma região que tem características próprias, mas não representa o bioma, o bioma, é que, onde o Instituto está sediado, é cartil, mas, de qualquer forma, é um Instituto que lida com essa temática da relação do ser humano com os ecossistemas do entorno, buscando soluções de desenvolvimento sustentável para eles, a mesma coisa, é a missão do Instituto do Pantanal. Então, esses são os temas, agora, existem institutos de ciência e tecnologia no Brasil dedicados também a essa temática, como o próprio Instituto Jardim Botânico do Rio de Janeiro, um exemplo que eu dou aqui, que não são do nosso Ministério, mas estão, esse mesmo caso, específico do Ministério do Meio Ambiente. Pois bem, eu vou falar exemplos, porque a temática é muito ampla, nesses 15 minutos fica difícil, os usos da biodiversidade, por que esses biomas e sua biodiversidade são importantes para o Brasil? Primeiro o seguinte, eu gostaria de dividir, nós temos os chamados usos diretos da biodiversidade desse bioma, os usos indiretos e eu vou criar uma terceira categoria que poderia ter sido considerada também uso indireto, mas eu acho um pouco mais complexo, são chamados serviços ecossistêmicos. Então, o que é o uso indireto? O uso indireto é quando você vai lá e explora o recurso do próprio bioma, o recurso natural daquele bioma, como o exemplo mais clássico que nós temos nos nossos biomas florestais é a exploração de madeira, então, essa é a exploração direta. O uso indireto, por exemplo, nós temos desenvolvimento de produtos, substâncias bioativas a partir de moléculas encontradas em elementos da biodiversidade, que tem utilização em saúde, na estética, em alimentos, né? Nós temos outro uso indireto também que é o turismo, você, é uma atividade econômica de uso do ecossistema, mas você não explora diretamente o ecossistema. O turismo pode ser nessa área nossa um turismo ecológico ou ecocientífico, eu gosto também de trabalhar com esse tema, que em vários lugares tem modelos de turismo ecocientífico. E os serviços ecossistêmicos, que eu acho que é o mais relevante desses casos que eu citei e que às vezes é negligenciado, né? O que é o serviço ecossistêmico? São os serviços que os ecossistemas naturais prestam ao ser humano, né? Que tem valor vital para nós e, claro, precisam ser adequadamente mensurados em termos de impacto econômico e não o são. Então, por exemplo, regulação climática, proteção do solo, produção de água, polinização na agricultura, produção de água, por exemplo, quer dizer, água doce, potável, é um recurso escasso do planeta, né? E uma floresta preservada, um ecossistema preservado vai garantir uma água de qualidade, uma água potável, sem que tenha que investir muito dinheiro na sua potabilidade. Polinização de agricultura, por exemplo, é uma coisa que às vezes é negligenciada também, mas tem estudos, pesquisas que demonstram, por exemplo, que cafezais adjacentes à área de Mata Atlântica são mais produtivos do que afastados da Mata Atlântica numa mesma região, sugerindo o papel dos polinizadores, ou seja, insetos que vivem na floresta nativa, que vão no cafezal e ajudam na polinização. Então, esses são alguns exemplos de serviços ecossistêmicos, mas a quantidade é muito ampla. Agora, vem essa pergunta, quer dizer, onde a ciência é importante nesse processo? De que forma a ciência é importante? Vamos falar num caso aqui que eu acho curioso, que é a produção de madeira, né? Eu sou do estado do Espírito Santo e quando eu era criança, na década de 60, estava-se explorando o jacarandá, chamada madeira nobre, jacarandá da Bahia, também chamada jacarandá caveuna, o jacarandá do Espírito Santo. Foi, assim, uma festa, uma fartura na época, a exploração do jacarandá. Tinha no Espírito Santo centenas de serrarias só para serrar o jacarandá e não havia nenhum estudo, nenhuma ciência por trás disso, nenhuma pesquisa de viabilidade, de sustentabilidade, da distribuição das populações de jacarandá. Moral da história, a espécie hoje é uma espécie ameaçada de extinção, quer dizer, que teve uma relevância econômica numa época, mas por um período muito curto, porque não havia uma ciência que precisaria estar por trás da exploração de madeira, como, por exemplo, você fazer um estudo de dinâmica da população da planta, distribuição geográfica, onde ela ocorre, a sustentabilidade da exploração, por exemplo, se fizesse isso aí, isso já faz alguns 50 anos, se tivéssemos feito um estudo de sustentabilidade, modelado, de alguma forma, com os recursos da época, a viabilidade do jacarandá, hoje talvez pudéssemos estar continuando explorando essa madeira tão nova, tão importante que teve esse impacto no passado. Substâncias bioativas, isso aí eu acho que é óbvio para todo mundo, você tem que identificar a espécie em um ambiente natural, você tem que isolar a substância, você tem que investigar o potencial ativo daquela substância, e aí, ou seja, tem toda uma ciência envolvida por trás disso, que requer anos de estudo, de ciência básica, ou seja, a básica e aplicada são, como disse outro dia, o Olivo, o Glaucio e o Olivo na palestra, são dois lados da mesma moeda, na verdade. E o exemplo que nós temos aí, que eu gosto de citar, o remédio captopril para pressão, para problemas de hipertensão, ele é do distraído do veneno, sintetizado a partir do veneno da jararaca, e outro caso que é muito interessante é a partir do veneno da aranha armadeira, foi extraído e sintetizado um produto para disfunção erétil, isso fez um sucesso aí, foi lançado, anunciado em 2017 por uma equipe da Universidade Federal de Minas Gerais, isso, gente, e parece que esse produto, inclusive, já foi patenteado por uma empresa, está estudando a viabilidade comercial, etc., porque tem outras, inclusive, vantagens sobre o próprio Viagra que causa outros problemas de efeitos colaterais, por exemplo, agora, uma espécie de cobra que é geralmente relativamente comum, que é jararaca, uma espécie de aranha armadeira, que é comum também, não sei se vocês têm a ideia, se alguém tem a ideia de quantas aranhas, espécies de aranha a gente tem no Brasil nas nossas florestas, vocês que são físicos, não têm ideia, mas nós biólogos também não temos, não sabemos, catalogadas, tem na ordem de 3.200 espécies de aranha brasileira catalogadas, pelo menos isso, mas pode ser, no total, 10 vezes isso, o número real de espécies que ainda não foram identificadas. Então, se uma, se estamos resolvendo um problema aí, quer dizer, vamos resolver o problema sexual do planeta inteiro com as aranhas brasileiras, só com o número de espécies que tem, então, vocês veem, quer dizer, estou brincando aqui, mas a potencialidade de você preservar um patrimônio desse para o futuro. Pois bem, outro uso também, que é muito importante, é o turismo, que eu citei e mencionei anteriormente, ou se eu não mencionei, estou mencionando agora, que é também um uso, falei assim, é um uso indireto, mas você também tem que pesquisar, tem que ter uma ciência por trás disso, qual é o estudo da potencialidade turística dos diferentes ecossistemas, diferentes ambientes, a capacidade de suporte, porque o turismo também vejo impacto, monitorar esses impactos, por exemplo, um grande tema agora é a questão da zoonoses e zooantroponoses, ou seja, há doenças viroses e outras óseas que pulam do ser humano para os animais e dos animais para o ser humano, esse é um grande tema, então você vai fazer turismo lá na África, no meio dos gorilas, você tem que estar estudando, tem que ter que pesquisa, aliás, o turismo, ele tem um impacto econômico muito grande em muitos países africanos, isso, o turismo ecológico, de observação de fauna, inclusive de observação de gorilas em Ruanda, por exemplo, imagina nós com os nossos biomas, do tamanho que são os nossos biomas, como o próprio Schella falou, com toda a biodiversidade que nós temos, poderíamos estar explorando melhor isso e precisa ter uma ciência dando base por trás de tudo isso. Bem, e os institutos, como que os institutos entram nisso? Eu acho que aí, quando o Schella falou, vamos falar qual é o futuro da ciência, bom, qual o futuro do ano que vem? Do ano que vem eu não quero nem pensar aqui em falar, está complicado, mas vamos falar aqui o futuro desejável, como que os institutos entram nisso? E o que difere também, que já foi comentado pelos anteriores, pelo Schella, pelo Giovanna, pelo Gadelha, os institutos, em relação, por exemplo, às universidades, eu sou professor de universidade, eles têm uma missão mais focada em objetivos estratégicos, a universidade tem um leque de atuação mais amplo e é bom que seja, a pesquisa é mais livre, vamos dizer assim, e é bom que seja, precisa que seja, na universidade. Os institutos não, eles são, o Schella gosta sempre de chamar atenção disso, eles têm que cumprir uma missão de estado estratégica, de atender alguma demanda social, ou seja, foco no atendimento de demanda social, foco no atendimento de demandas de gestão pública, vou citar um exemplo nosso aqui, Instituto Nacional da Mata Atlântica, por exemplo, nós temos um órgão do Ministério do Ambiente, o ICN Bio, que organiza as listas de espécies da flora e fauna brasileira ameaçada de extinção. Ok, e ele também faz, gerencia as unidades de conservação, ou seja, as áreas protegidas brasileiras. Então, qual a demanda de conhecimento? Nós achamos um nicho de atuação, nós temos um projeto aqui agora, cruzando essas duas informações, quais são as espécies ameaçadas de extinção da Mata Atlântica brasileira, onde elas ocorrem e onde estão as áreas protegidas. Elas se sobrepõem, as espécies ameaçadas estão nas áreas protegidas, existem lacunas de conservação, então nós vamos embasar a área ambiental com ciência para que possa melhorar, aprimorar o seu sistema de proteção das espécies brasileiras. Bom, outro foco é no preenchimento das lacunas de conhecimento, como eu falei aqui já, de certa forma, foco na produção de síntese sobre o conhecimento, isso é muito importante, eu já estou com 14 minutos 45 aqui, mas estou terminando. Foco no preenchimento das lacunas de síntese sobre o conhecimento, isso eu acho muito importante nós dos institutos vermos isso. Por exemplo, a questão da, vou citar, de restauração da Mata Atlântica, que é um grande tema, nós estamos entrando agora num projeto junto com o Ministério chamado Regenera Brasil, existe várias iniciativas de restauração da Mata Atlântica espalhada pelo Brasil inteiro, mas o que nós sabemos exatamente da eficiência de cada uma dessas metodologias que estão sendo aplicadas. Então, essa coisa está dispersa na literatura, nós temos que fazer síntese para disponibilizar ao gestor público a tomar uma decisão para poder atuar. e a atuação em redes, eu acho que é um grande desafio para os institutos, por exemplo, no Mata Atlântica tem N instituições de peso, as grandes universidades, grandes institutos atuando na região da Mata Atlântica brasileira. Então, nós não vamos chegar aqui agora e dizer, nós vamos fazer o papel do que vocês faziam, mas temos que atuar em redes, conectar de alguma forma, contribuir para essa conexão. Capacitar e apoiar jovens pesquisadores, eu acho que os institutos são muito importantes também, não só as universidades, isso aí, e popularizar a ciência, essa é a questão grande, a sociedade precisa cada vez mais valorizar para que possa financiar a ciência. Eu tenho alguns desafios aqui para colocar, para atingir isso aí, mas eu já estou com 16 minutos, aí ao longo do debate a gente pode comentar. Queria agradecer aí a oportunidade e devolver a palavra para o chefe nosso aqui, o professor Schella, o doutor Schella. Eu gostei do chefe. Deixa eu falar um pouquinho agora sobre o papel, quer dizer, a Giovanna já falou sobre nanotecnologia, que são atividades que a gente também tem no CBT, mas deixa eu falar um pouco sobre algumas das atividades que a gente chama de ciência básica, mas isso tem a ver com grandes colaborações internacionais, e por que vale a pena um país fazer isso, ingressar nisso. Por exemplo, nesse momento há um movimento para que o Brasil se torne um membro associado do CERN. O CERN é o grande centro europeu físico de partículas, tem um grande acelerador com 27 quilômetros de comprimento, tem um acelerador a partícula de energias altíssimas, eu não vou dizer os números, porque talvez uma audiência mais leiga não faça muito sentido. mas isso, por que nós fazemos isso? Primeiro, a ciência básica, quando você está buscando novos conhecimentos, entender o que é da matéria, você não encontra equipamentos em supermercado para você fazer isso. Você tem que inventar ferramentas novas. Quando monta uma aceleradora, o tipo de tecnologia que você tem que discutir ali são tecnologias que não existiam anteriormente. não existem no supermercado, mas não existem no mercado. E essa é uma das razões fundamentais pelas quais os países, os políticos dos países investem nessas áreas. Por quê? Porque você sabe que essas tecnologias, faça o que você quiser, ela vai acabar dando frutos de natureza que você não espera muito. Obviamente, o conhecimento que o maior no sentido, eu, quando me meto a fazer um dos experimentos de raios, eu não estou preocupado com o desenvolvimento de tecnologia, a gente desenvolve a tecnologia para poder atingir aquilo. O que move o cientista é exatamente o desafio científico. E isso que é importante. Se eu for mapear o meu interesse com qual é que é o impacto que vai ter na indústria, eu não vou fazer nada. porque não é assim que funcionam as coisas. Então, você participar desses grandes desafios, esses grandes envolvimentos, é um mecanismo indiretamente de gerar novas tecnologias. Eu mencionei aqui o papel do Brasil agora aderir ao CERN. Uma das razões fundamentais e o que a gente tem defendido sempre é o seguinte, na prática, isso não é muito o interesse dos cientistas propriamente dito. A gente está fazendo ciência lá do CERN de qualquer maneira. Mas isso é um elemento mobilizador de indústria nacional. Quando você tem uma empresa que fornece equipamentos para uma instituição desse tipo, o fato de você fornecer, não são equipamentos convencionais em geral, são equipamentos que você tem que desenvolver especificamente para aquilo. Aquilo é um cartão de visitas enormes. Quando você pega o desenvolvimento de um acelerador como o Sirius no Brasil, há um papel nele que as pessoas de regra não se dão conta. Você é um empresário de fora do Brasil e você olha e diz assim, aqueles caras lá são capazes de construir um acelerador grande parte dele com equipamento gerado internamente e significa o seguinte, eles sabem o que estão fazendo. Como é que vale? Como é que você pode validar isso? por que custa isso? Via de regra, as pessoas não pensam muito nesse tema, mas tem um papel fundamental quando você pensa na economia. Então, quando a gente está trabalhando com esses problemas fundamentais, desenvolvendo novas economias, você está treinando gente, alguns são para serem expertos, porque você precisa preservar parte desse pessoal dentro dos institutos, para você poder ir desenvolvendo tecnologias. Mas uma parte grande desse pessoal é o pessoal que é treinado em novas tecnologias e depois vai para o mercado de trabalho e leva essas tecnologias para fora. Quando você entra num... você vai fazer uma tomografia, aquilo nada mais é do que um detector de partículas. Aquilo foi inventado pelos físicos há 30, 40 anos atrás para detectar partículas. hoje em dia você tem desenvolvimento, por exemplo, de aceleradores para tratamento de câncer. Você é capaz de depositar o peixe de energia muito localizado e você não faz o efeito que tem hoje de radioterapia que queima o tumor, mas queima tudo em volta. Então, você hoje usa essa... ainda é uma tecnologia muito cara, ela ainda não é comercialmente viável, mas provavelmente algum tempo vai ser viável. Quando você pensa, por exemplo, nos aceleradores, o CERN para acelerar as partículas de grande energia precisa de magnetos muito intensos, são magnetos supercondutores. Magneto supercondutor, é o seguinte, você pega e injeta ali a energia, ele fica aquela energia girando, e aquilo é mantido muito frio, e não gasta energia. Isso também pode servir como bateria, como você tem sistemas de coleta de energia, isso provavelmente é um sistema de bateria do futuro. Então, você tem todos esses impactos indiretos que vem desse trabalho de pesquisa básica. Agora, nenhum país, esses países sabem muito bem, que você precisa ter a motivação dos cientistas. Se os cientistas não estão motivados a descobrir o que eu chamo de as nossas maluquices, você não consegue gerar essas tecnologias adicionais. A Giovana falou sobre o, sei lá, teclado aqui de um telefone celular. E quando o pessoal lá que fazia nanotecnologia brincando com as superfícies e sensíveis a toque, não estavam pensando nesse tipo de aplicação. Estavam pensando em diversões, coisas maluquices de físicos, de químicos, de cientistas. Então, isso é uma coisa que a gente sempre tem em mente. Nós, do Instituto de Pesquisa, nós temos esse papel muito importante que é nós não fazemos inovação e não devemos fazer inovação. Esse é um tema que eu tenho batido muito. Nós somos indutores de inovação. O que nós temos que fazer é inovação para a ciência. Quando o Sérgio comenta sobre mapeamento, por exemplo, de biomas, eu não tenho ferramentas comerciais para fazer na escala que eu preciso no meu país como o Brasil. Eu preciso inventar novas ferramentas para fazer isso. Esse é o papel fundamental que a gente tem. Nós temos quando o Cadella fala sobre não basta você comprar só supercomputadores, você tem que desenvolver também tecnologia para construir supercomputadores e supercomputadores aqui. Esse é o papel que a gente tem que ter. E desafios científicos em larga escala significa isso também. Qual é que são as ferramentas que eu preciso desenvolver para atender essas demandas que o Estado brasileiro deveria exigir da gente? Por exemplo, eu quero mapear o país com uma resolução de 100 metros quadrados. Eu posso fazer isso hoje? Eu preciso inventar ferramentas para isso. Não é uma coisa trivial. vale a pena? Esse é um desafio que eu não sei responder isso. É um desafio? Mas eu suspeito que quanto melhor eu conheço qualquer coisa, melhor eu tenho um mecanismo para aproveitar essas coisas. Eu acho que o tema fundamental que a gente tem quando a gente pensa em discussão é o tamanho do país, a economia do país e quanto é que o país está investindo nisso. Esse é o ponto fundamental. goste ou não, se você não investe, esse número é um número básico universal, se você não está investindo 2% do seu PIB em ciência e tecnologia, está fadado até para trás. Não tem mistério nisso, não é uma questão de países, outros países investem muito mais e dão um avanço muito mais rápido. mas é literalmente quase que automático isso. Você investe menos na introdução, a gente tem uma crise econômica menor, quer dizer, os economistas não, não sei se eu posso dizer isso, mas os economistas não sabem fazer sistemas não lineares, né? Você investe, você ganha mais, quer dizer, você aumenta a sua arrecadação, aumenta a sua arrecadação, você pode investir mais. Aqui não, o argumento é exatamente o contrário, você foi investido, você recada, você nunca leva na sua arrecadação a parte não linear. Mas esse é o argumento da gente usar, a base que é muito nisso, é motivar as notícias para fazer suas maluquices e a regra é que funciona, quer dizer, evidentemente a gente inventa dezenas de novos gadgets e coisas assim que não tem nenhuma atividade. E o sistema não é importância disso, basta uma, uma delas ter atividade que você já ganhou, já, 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 já financiou todo o sistema. Quando eu penso na questão do, da web, do SEM, quer dizer, quanto é, aliás, é importante dizer que a LNCC e CBT foram as primeiras instituições que trouxeram esse tema para o Brasil. Mas quando você pensa nisso, como foi inventada essa ferramenta, o SEM não patenteou. Não patenteou porque a lógica é que eles já recebiam benefícios da comunidade europeia fazer sentido para quem tiver. E foi isso que possibilitou a toda a molecada começar a usar, a brincar com essa ferramenta. Foi isso que causou a revolução. Não foram os físicos que estavam usando a web que estavam usando a revolução da web. Foi exatamente o fato de que você inventava uma ferramenta que fazia que cursos falassem com brasileiros, trocassem informações e deixou a meninada toda começar a brincar com isso. Então, se você tivesse patenteado isso, hoje seria uma ferramenta usada por grandes populações, mas provavelmente não teria que ser causada a revolução. Agora, como é que você quantifica isso? É impossível ser quantificado. Não tem uma prática. Eu sei que há um estudo do Frenic que diz que para cada euro investido lá, ele gera da ordem de 4 euros em negócios para empresas europeias. Por exemplo, quando a nós estamos argumentando que o Brasil deve se tornar um membro associado dessa instituição, tem a ver com o risco também. Cada investimento que você vai fazer no Brasil e no país, isso vai ter uma repercussão de um fator de 3 a 4 nas empresas brasileiras. Quando eu penso em ciência básica, ela tem um papel muito relevante. sempre existe um pouco ciência básica aplicada, eu acho que essa distinção é um pouco oficial, mas todo investimento em ciência, ela tem um impacto na economia que é palpável, sensível. Não é sensível como eu usei o argumento na entrevista passada, acho que talvez a Giovana vai gostar desse argumento. quando se fala do problema da violência contra a mulher, o problema é um problema da mulher. Porque tem esse senhor palestra onde a pessoa diz assim, não, o problema da violência contra a mulher não é um problema do homem, o homem é o problema da violência contra a mulher. Quando você fala em inovação no Brasil, você se acusa muito, faz boa ciência, mas a boa ciência não induz boa inovação. Nós estamos falando exatamente do mesmo problema. O homem, no caso, é o mercado, o ambiente de negócio no Brasil e as empresas. Esses são os homens na inovação. A inovação está lá nesse meio. Então, a culpa vem para ser não, nós cientistas é que não estamos induzindo inovação. Uma grande bobagem. O problema é o ambiente de negócio no país e o problema das empresas. Empresas que não, sei lá, o país não cria uma estrutura para absorver isso. Mas, enfim, isso é um... Acho que a gente poderia agora começar a discutir um pouco mais. Eu vou botar a carga com o Gadelha com a questão dos 5G. Eu estou um pouco excitado com esse tema, porque eu acho que é uma nova tecnologia que vem e que oferece inúmeras oportunidades, mas nós não estamos preparando o nosso pessoal para isso. Desculpa, eu só distende mais um segundo. Um papel importante dos nossos institutos também, eles têm que ter um caráter um pouco anti-disciplinar. O CBPF é um centro de física, mas nós temos gente trabalhando com problemas como tratamento de câncer, nós temos o estilo e outras formações. Eu sei que o LNCC tem gente trabalhando em bioinformática, coisas que em princípio não são propriamente feitas. Provavelmente para o estudo da Mata Atlântica, você tem gente, grande especialista em informática, pode ser muito útil para você. Então, nós institutos temos que ter esse caráter também multidisciplinar que é muito importante. Eu vou agora provocar o Gadelha para comentar, eu quis dizer que ele ia comentar sobre o G5, porque ele fale um pouco sobre isso, e aí seguimos aí nessa discussão aberta. Nós temos mais meia hora para discutir. Gadelha, você está fechado. Microfone. Antes, a gente tem que se acostumar com todas essas tecnologias modernas, e ligar o microfone na hora. Mas, de qualquer forma, antes de comentar sobre o 5G, que é um tópico muito importante, deixa eu só lembrar também o papel que as unidades pesquisam, por exemplo, do MCT, mas também em outras instituições de pesquisa, como é o caso da Fiocruz, por exemplo, agora, nessa onda da Covid, de fazerem políticas públicas, de apoiar o governo e de desenvolverem políticas públicas para aqueles determinados setores. Então, isso é muito importante. mas o país tem que saber aproveitar-se desses institutos de pesquisa. Ele não pode olhar eles como um peso, ele tem que ver isso como um investimento. Um comentário bem rápido, Ronald, eu tive, eu inclusive comentei com você há cerca de umas três semanas, um mês atrás, eu tive uma mesa retona com o pessoal lá dos Estados Unidos e o pessoal da Coreia do Sul, né, numa palestra com o cara da Coreia do Sul, foi, então, o professor lá dos Estados Unidos, que era meu orientador, na época que eu fiz doutorado, ele me provocou e disse, eu queria que o Gadele comentasse por que a Coreia do Sul, que quando ele esteve aqui era mais ou menos pau a pau com o Brasil na área tecnológica, na área científica, deu uma explosão para cima e o Brasil não acompanhou, sendo um país muito maior, muito mais rico, muito mais... Então, esse é o ponto, quer dizer, eles souberam dar prioridades, eles souberam fazer aquele investimento que deu retorno. Qual é o retorno hoje na economia coreana do investimento que eles fizeram na área de ciência e tecnologia e em cima? Muito grande, né? Então, isso é que o pessoal tem que perceber e tem que ver a importância disso. A gente vê a China, a China está dando um investimento muito alto sobre isso. E aí você vê um ponto aqui que é a grande, novamente, briga geopolítica no mundo, que é a questão do 5G. Por que o 5G é hoje tão central nessa discussão? Porque ele vai fazer uma revolução. Algumas pessoas estão achando que a revolução do 5G é equivalente a uma revolução que ocorreu anos atrás no evento da imprensa e coisas desse tipo. Por quê? Porque ele vai dar uma velocidade, uma capacidade de comunicação entre objetos muito alta. Então, a velocidade, por exemplo, os carros autônomos, eles só poderão existir com o 5G. Então, o país não vai poder viver no futuro sem uma infraestrutura de 5G e um conhecimento tecnológico do uso 5G, do desenvolvimento de aplicações que você pode ter com o 5G, está certo? Se não tivesse conhecimento dessa capacidade. Então, um dos grandes problemas que você também tem citado muito e que é verdade, nós não temos formação de recursos humanos. Nós estamos precisando de milhares e milhares de pessoas que tenham capacidade não só no 5G, ou seja, pessoas na área de comunicações, de telecomunicações e das tecnologias de 5G, mas também como utilizar isso para aplicações várias, na área de saúde, na área de cidades inteligentes, na área de carros autônomos e por aí vai. Então, nós vamos ter, na realidade, a possibilidade com o 5G de ter a comunicação entre objetos. é o que eles chamam de IoT, Internet das Coisas, Internet of Things. É algo que foi falado na época, por exemplo, eu estava em conferências na área de internet, lá fora, foi como eu, a primeira vez que eu ouvi isso foi em 2006, 2007, ah, vai aparecer a internet das coisas. Eu digo, esse pessoal está voando, que internet das coisas? Como as coisas vão participar da internet? As coisas vão se comunicar, está certo? Você vai se comunicar com o termostato da sua casa, com o seu liquidificador, com a sua geladeira, e por aí vai. Então, sem o 5G, o país não vai ingressar nessa área. E quando a gente fala sem o 5G, não é só a criação da infraestrutura, é saber como usar isso para o benefício da sociedade, para fazer com que a sociedade possa evoluir economicamente e socialmente. Então, isso é a importância que eu acho que é importante no Brasil que a gente atente para essa questão, que não é só a questão da definição, se o 5G é o 5G da China, da Huawei, ou dos Estados Unidos, de outras empresas, mas é realmente saber como o Brasil vai tirar o melhor e o máximo dessa nova revolução que está ocorrendo nas áreas de comunicação. E que tem um impacto enorme sobre a questão de computação, porque vai ser o computador global, tudo vai estar sendo computado dentro de um setor de computação e tecnologia da informação. Um comentário em cima disso que é curioso, vou citar o Luiz Davidovich que tem enfatizado um pouco isso, as universidades brasileiras estão completamente despreparadas para atacar isso, porque 5G exige uma formação hoje muito mais, vamos dizer, holística, seja lá o quê, eu não gosto muito desse termo, mas, quer dizer, você tem uma formação transversal, tem um lado técnico, mas transversal, você tem que misturar, esse é um tema que, aliás, de todos os institutos, como é que a gente traz essa cultura de muitas, quer dizer, de transversalidade para dentro dos institutos, não pode ser focalizado em uma linha só. Agora, deixa eu provocar a Giovana dizendo o seguinte, Giovana, eu fui nomeado ministro sexto da ecologia com todo o poder possível e multiplico por um fator de 5 o seu orçamento, o que você faria? de imediato. De imediato, eu tenho que investir nos recursos humanos, porque de nada adianta eu ter infraestrutura se eu não tenho pessoas preparadas para atuar lá. Eu, como ministro de ciência, os recursos humanos estão lá. Não preocupe com o recurso humano, eu quero saber o que você vai fazer com o dinheiro prático. o que são os desafios que você gostaria de abordar e atacar? Eu não quero atacar ninguém, ao contrário, eu quero fornecer tecnologia para salvar vidas e não para tirar vidas. Eu acho que investiria com certeza na parte de energia solar. Eu acho que é uma área em que nós temos aqui, somos muito ricos nessa área, o Brasil, tem uma grande incidência solar e, infelizmente, nós não desenvolvemos ou somos muito incipientes ainda na parte de energia solar. Só para você ter uma ideia, grande parte quando se fala em células fotovoltaicas ainda está trabalhando com as células de silício, em que a gente já sabe que é uma tecnologia que já não tem mais onde desenvolver, as novas tecnologias perovesquita, enfim, países como Coreia, que investiu nas decorantes, Alemanha, estão bem à frente dessa área. É uma área que, quando a gente pensa no Brasil, que nós somos sustentáveis, 45% da nossa energia é renovável, porque a gente tem as hidroelétricas, mas se a gente tem uma seca, como já teve, e já tivemos até apagões em função disso, nós vimos que a nossa sustentabilidade é falha. Então, eu investiria com certeza na parte de energia solar, tanto para células fotovoltaicas como para produção de hidrogênio, que eu acho que é uma nova tecnologia que está ainda incipiente, mas que tem um espaço muito grande para crescer. quando se fala em fontes renováveis, eu não penso em uma única, mas em um conjunto, a gente precisa de uma casa sustentável em que você tenha energia eólica, células fotovoltaicas, produção de hidrogênio, essas tecnologias trabalhando em conjunto para a geração de uma energia limpa, já que a do petróleo é limita. Sérgio, o ministro de Ciência e Tecnologia te dá 100 servidores, quais são suas prioridades? Eu quero, eu quero. Está sem som. Está sem som. Está sem microfone. Eu dei mais sorte que a Giovana que eu tive tempo de pensar, mas é que nem aquele menino que senta lá atrás da fila, na escola, para que quando chegar a pergunta ele já sabe mais ou menos que vai chegar. Mas olha só, eu creio que é o seguinte, o grande tema seria montar um programa de mensuração e monitoramento de serviços de ecossistema e do ecossistema da Mata Atlântica. Por quê? Porque isso é um programa que teria que integrar a expertise profissional de várias áreas, por exemplo, o computador do lado do Gadelha, teria que para você, porque o conjunto de informações é muito grande. A pergunta principal é o seguinte, quanto custa, quer dizer, em termos de serviço, qual a valoração econômica de você conservar 10 mil hectares de floresta atlântica? O que a sociedade ganha com isso? E algo que tudo indica, alguns estudos feitos, etc., ganha muito, ganha muito, mas isso não está devidamente quantificado, devidamente demonstrado para as pessoas. Então, a ideia é você ter um programa de mensuração e monitoramento de serviços de ecossistema acoplado a um projeto de restauração da Mata Atlântica, que você possa dizer, olha, fazer um mapa de prioridades cujo esforço dê um melhor resultado, ou seja, através de um processo de modelagem avançada, por isso que você precisa dos computadores lá do Gadeira, da NGNCC, e você precisa de profissional da área de economia, você precisa de biólogo, você precisa de gente da área de hidrologia, da área de física, porque os fenômenos climáticos e meteorologia, por exemplo, eu acho que esse seria um desafio importante para a Mata Atlântica, e aí você pode chegar para os gestores, para os políticos, mostrar, olha, o investimento de tantos milhões na conservação, preservação e restauração da Mata Atlântica nos dará um retorno dentro do prazo tal, em termos econômicos, sem contar o valor para a biodiversidade, para o bem de estar humano, valores econômicos de X, eu acho que esta é a ideia. mas eu não pretendo ser ministro, mas, de qualquer maneira, isso é muito bom se a gente pudesse ter ministros que estivemos um pouco no passado, né? Eu tenho uma pergunta aqui no chat, pergunta o seguinte, como falar em ciência quando temos um país com gigantesco saúde, segurança e pobreza? alguém gostaria de abordar essas coisas? Olha, um comentário rápido, eu acho que aí depois, primeiro, Giovanna, o Nordeste é de uma riqueza imensa na questão de energias alternativas, e faz muito bem você explorar isso daí, né? Agora, essa questão aí, eu acho que é um falso dilema que constantemente se é colocado. Ah, eu não vou investir em ciência e tecnologia porque eu tenho problemas maiores sociais, problemas de saúde, etc. As duas coisas só podem ser... O problema da saúde no Brasil, ele é resolvido através da ciência também. Você já imagina se a gente não tivesse o desenvolvimento científico que foi demonstrado agora com essa epidemia, tá certo? Dentro dos grandes centros de pesquisa na área que nós vimos de genética, na área de fármacos, na área de... Em geral, de análises, inclusive de modelos matemáticos, etc., a gente demonstrou a capacidade que nós temos já instalado no Brasil que permitiu a gente de participar da cura ou nesse sentido. Então, a saúde, ela precisa da nossa ciência. Ela precisa da ciência. Ela precisa... Aliás, ela precisa que nós, no Brasil, tenhamos ciência aplicada para isso. Como é que nós vamos entender todos os mecanismos hoje da ciência, da medicina, por exemplo, do cuidado da saúde, sem isso? Telemedicina, tem todo um know-how para isso, a questão de robótica, a questão de tecnologia, da inteligência artificial. a gente tem hoje possibilidades de fazer através da inteligência artificial diagnósticos que a gente, no passado, não conseguia fazer. Como foi dito no meu currículo, eu fui diretor do DataSource durante quatro anos e lá eu recebi, na época, isso em 2012, 2013, o pessoal lá da Qualcomm lá dos Estados Unidos e de outras empresas, mostrando que eles faziam o diagnóstico cardiológico muito melhor com a inteligência artificial nos computadores do que com os médicos. Você poderia detectar câncer de mama com muito mais antecedência. Então, se a gente não tem esse know-how, se a gente não tem essa capacidade de desenvolvimento, como é que nós vamos tratar da saúde no país? As coisas não são contraditórias, as coisas têm que vir juntas e isso foi demonstrado em vários países e nós temos que tirar esse conflito entre esses dois setores, entre essas duas coisas. Me permite um comentário adicional aí? Eu costumo dizer assim, meu pai faleceu este ano, ele viveu 90 anos. Ele viveu 90 anos por causa da ciência, das ciências médicas. Ele tem um infarto violento aos 59 anos de idade. Então, se tivesse esse infarto tivesse sido 10, 20 anos antes, não tinha ciência para mantê-lo vivo mais 30 anos depois. Então, a própria taxa de expectativa de vida do brasileiro cresceu do jeito que cresceu nas últimas décadas em função da ciência, das ciências médicas, da pesquisa séria, descobrindo novos fármacos e que podem ser retornados para a população brasileira. E outra coisa que é importante também é que também as coisas em ciência, as coisas não são da noite para o dia, né? Ah, precisamos agora resolver o problema da doença nova que chegou, vamos pegar o cientista e começar do zero e queremos a semana que vem um resultado. Não é assim. O Brasil respondeu de forma rápida e eficiente, por exemplo, o problema da epidemia da Zika, porque você já tinha laboratórios trabalhando esse tema, laboratórios de virologia, laboratórios de ciências médicas, quando surgiu o problema os cientistas já estavam preparados para enfrentá-lo. Então, isso é muito importante quando pensa essa dicotomia entre básico, Ciência básica e aplicada, entender isso, né? Que você não aplica da hora para o outro um conhecimento científico se ele não foi construído na básica ao longo do tempo. Eu queria também só comentar que quando a gente pensa em sociedade, o que a sociedade ela espera a gente é que nós possamos ter resoluções para problemas para melhor qualidade de vida. E quando a gente pensa nisso, é impossível pensar nisso sem antes pensar em ciência e tecnologia, porque, por exemplo, detecções de tumores foi a ciência e tecnologia que foi capaz de desenvolver detectores capazes de identificar. Antigamente, eu acho que se fazia a quimioterapia que eliminava, inclusive as células boas. Hoje nós temos as drogas delíveres, né? Que elas vão, matam exatamente as células que estão doentes. Então, isso tudo é ciência e tecnologia e a qualidade de vida à sociedade também. Uma população doente, uma sociedade doente, é um reflexo da falta de ciência e tecnologia no país. Eu concordo com o Gadelho, é uma questão totalmente falsa. Eu lembro, por exemplo, um investimento que foi feito pelo país no IPA, depois levou à criação da Embraer, durante um certo tempo fazer aquele aviãozinho só para lidar com a lenda, tudo isso, mas depois, quando foi privatizada, quando torna-se uma empresa de grande força, o lucro de um ano na Embraer simplesmente é maior do que o custo todo do investimento feito no IPA. o ciência é um tema que, às vezes, é difícil mostrar a unidade social como um todo para entender isso, mas ciência significa investimento no futuro. E não tem outra expressão, investimento. E faça qualquer tipo de ciência, você está fadado a, você pode, às vezes, apostar melhor ou pior, mas se você está fadado, não é. Não existe história de países que tenham perdido dinheiro e investido em ciência e aquilo custou caro para o país. O que custa muito caro para um país é não investir em ciência. Esse é um ponto fundamental. A gente, às vezes, não presta atenção que o crescimento das universidades no Brasil, de tudo que pesquisa ao longo dos anos 50, 60, até os anos 70, quando o Brasil comprou esse mais crescimento no mundo, diretamente vinculado a esse crescimento e o crescimento de ciência. as pessoas, às vezes, tendem a não perceber isso. A gente, toda a nossa lógica econômica é regida por que o mercado quer saber. O mercado é ganho de hoje para amanhã. O mercado não está preocupado com o que vai acontecer daqui a cinco anos. Quem tem que estar preocupado com o que vai acontecer daqui a cinco anos são as pessoas eleitas para se preocupar com isso. O governo, ciência e tecnologia é um investimento do futuro. Ô, Ronald, deixa eu só adicionar mais uma observação. Na realidade, você pode... Eu tive um professor americano, quando eu estava lá fazendo meu doutorado, que eu tive uma discussão forte com ele, porque ele disse o seguinte, numa determinada aula que ele estava dando, que ele... A ciência só podia... Deveria ser feita por países ricos. Isso numa época que se chamava primeiro mundo, segundo e terceiro mundo. Nós éramos no terceiro mundo. E o primeiro mundo eram Estados Unidos, alguns países da Europa e a Rússia, que estava no segundo mundo, que ele chamava. Então, ele dizia que somente Estados Unidos e alguns países europeus e a Rússia poderiam ou deveriam investir, porque ciência era uma coisa cara. Evidentemente que um país, se você tem uma determinada quantidade de recursos, você não pode usar aquilo tudo para um único meio, por exemplo, ciência. Evidentemente, o que nós temos que fazer é quanto por cento desses recursos são utilizados para a ciência. E nós sabemos, por exemplo, que a Coreia do Sul, a China, hoje, estão investindo próximos de 2, 3, 4% até. A Coreia do Sul chega até próximo de 4%. E o Brasil? O Brasil está cada vez menos, é menos de 1% que o Estado está investindo. Então, o ponto é que, percentualmente, a nossa riqueza, nós estamos investindo muito pouco na área de ciência e tecnologia. está certo? Evidentemente, que nós nunca vamos, hoje, conseguir investir o tanto quanto os Estados Unidos investem, o que a China investe. Mas a gente tem que, pelo menos percentualmente, em relação à riqueza que nós temos, fazer isso. E uma das coisas, essa aula desse professor americano nunca me saiu da cabeça, que uma das coisas que eu mais gostaria era que ele ainda estivesse livre, que ele não está mais, para perguntar a ele se ele acha ainda que a China não deveria investir em ciência ou se a Coreia do Sul não deveria ter investido em ciência ou se outros países que hoje estão estourando na área científica não deveriam ter investido em ciência porque eram, na realidade, países pobres na época. eu acho que o Brasil tem um potencial brutal, quer dizer, exatamente nós produzimos duas cidades preparadas com os outros países, mas para dar um salto qualitativo, do outro lado, do outro lado, do outro lado das empresas, você voltar a crescer as empresas, as empresas de tecnologia avançada, nós temos o potencial para fazer isso, nós temos gente preparada para fazer isso. Nós precisamos, evidentemente, melhorar enormemente nossa educação, isso é um grande desafio, eu acho que é fundamental isso, mas eu acho que, e aí ciência pode ser um elemento também muito positivo nessa questão de melhorar a nossa educação básica, mas eu acho que o Brasil tem condições de dar um salto para o que é muito grande. Eu tenho um amigo que é um grande investidor e investe dinheiro em bilionários brasileiros fora do Brasil, em casa do Silvio, e ele diz o seguinte, o problema do Brasil em um momento é que nós temos os filhos da casa todos cortados. Você entra com a luz na frente, mas a luz não chega aqui no quarto porque está cortado. Não é muito difícil você identificar onde é que estão esses cortes todos. Eu não vou falar a palavra judiciária, porque senão eu vou subir o treino no momento seguinte. Nós temos um problema muito grande do país, quer dizer, de fazer essa... o governo chama reforma fiscal, reforma... Eu acho que essas reformas são fundamentais para o Estado brasileiro. O Estado brasileiro é que está precisando de ser inventado da maneira que ele opera. E não é reduzindo o tamanho do Estado, é tornando o Estado mais eficiente. Esse é um tema que é fundamental. Esse é o grande desafio que nós temos. Como tornamos o Estado brasileiro mais eficiente? e essa tecnologia tem um papel que não está unido. Vamos tornar o Brasil um país mais eficiente. O Estado brasileiro mais eficiente. Eu acho que nós já estamos caminhando para o final. Eu não sei o nosso amigo Daniel se vai interromper, mas se alguém gostaria de fazer algum comentário adicional sobre... Eu acho... Oxela... uma... Pode, vai, Giovana. Não, é só uma pergunta que eu vi ali que perguntava como incentivar os jovens, né? Os jovens... Como fazer que um morador de favela seja um jovem cientista? Eu acho que são políticas públicas importantes, mas que também podem existir nos institutos de pesquisa, como o projeto de extensão e como eu escutei hoje o Inchalio falando que eles têm projetos nesse sentido para meninos e meninas, como o CTM tem o Futuras Cientistas que é para incentivar somente as meninas, né? Na área de ciência e tecnologia, já que somos tão poucas assim, não é? Então, são, acho que, por políticas públicas e os institutos também têm seus programas de extensão que podem apoiar isso, né? Trazendo esses jovens para passar uma escola de verão, desenvolvendo ciência e tecnologia. E percebendo que ciência é um segredo, é muito divertido você fazer ciência. os salários não são, você não pode comprar uma uma Ferrari ou coisa tipo, eu na minha idade nem consigo entrar numa Ferrari. Então, você consegue comprar um bando de livros como está aqui atrás e torna a vida muito divertida. E eu sempre, eu me lembro uma vez que estava dando uma palestra no André dos States e estava comentando exatamente sobre esse aspecto. A gente viaja muito, vai para, conhece muitos lugares, aprende a esquiar e aí tem um menino lá, lá bem assim, eu queria aprender a esquiar, será que fazendo ciência? Vai fundo, você vai aprender a esquiar fazendo ciência. Mas essa é uma coisa que é muito divertida que a gente, essa mensagem tem que passar principalmente para grande parte de uma população. Fazer ciência é uma coisa muito divertida. Mais divertida de ser advogado ou ser outras profissões onde você trabalha de... O grande problema é que você não trabalha de oito a cinco, você trabalha 16 horas por dia, mas é divertido, mais divertida do que trabalhar de oito a cinco. Eu queria, Rochela, era fazer só um comentário dentro desse tema dos institutos, de ciência e tecnologia, mais especificamente em relação à MCTI, é que a gente precisa de um plano, a gente precisa de um programa de estruturação dos institutos, nós temos aquele processo que está sendo discutido no âmbito do Ministério, do CGR, etc. Mas eu acho que a gente precisa de fazer um programa e o próprio Rochela é uma pessoa que sempre está batendo na tecla que a gente tem que mostrar não só o que nós podemos fazer hoje, porque, por exemplo, o Instituto Nacional da Mata Atlântica precisa se estruturar, essa é a verdade. Se for perguntar o que vocês podem fazer hoje é muito pouco diante da missão e da importância do bioma da Mata Atlântica. e assim os institutos mais antigos vêm perdendo pessoal, perdendo orçamento ao longo do tempo, podem fazer muito menos do que já foram capazes até de fazer. Então, o que a gente precisa é de um plano de estruturação dos institutos que dê um tratamento, inclusive, diferenciado a cada casa. Por exemplo, eu tenho falado, a Giovana representa um instituto novo também, criado por lei junto com o Instituto Nacional da Mata Atlântica, justamente com o Instituto Nacional do Pantanal, de pesquisa do Pantanal. Nós precisamos de um plano de estruturação desses institutos. Eles foram criados por lei para atender uma demanda da sociedade brasileira aprovada no Congresso Nacional. Precisamos, então, de uma programação de um plano de metas de médio e longo prazo que possa chegar. Esse é o instituto que nós queremos daqui a cinco, dez anos. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar nesse sentido. Precisamos de apoio para o de cima, do Ministério, do Governo Federal e também dos nossos próprios institutos intervêem essa necessidade. Sérgio, eu gostaria de lembrar que quando foi lançado esse programa que nós estamos envolvidos, o Estranjão Estratégico do Pantanal, nós fizemos lá com o ministro Marcos Pontes a pergunta, podemos pensar grande? Lembrar que ele disse, pode pensar grande. O ministro Marcos Pontes, essa mensagem para o senhor. Tiremos pensar grande na expansão dos institutos nesse país. Eu acho que podemos encerrar essa mesa redonda com esse apelo, eu tenho certeza de que ele vai receber esse nosso apelo. Vamos pensar grande na expansão dos institutos nesse país. Nós somos elementos fundamentais para a reconstrução da economia do país e para irmos para adiante. E confiamos no tato dele de conseguir convencer o presidente da República e apoiar esse processo. E com isso, acho que podemos encerrar. Sheila, só obrigado por eu ter permitido a gente fazer essa discussão nessa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Muito obrigado pela lembrança sua. Agradeço também. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, que eu admiro muito. Obrigada pela oportunidade de a gente poder abordar um pouco das nossas unidades de pesquisa e do que a gente espera delas. Giovanni, então prometo que a gente está preocupadíssimo lá no CVTF em aumentar o número de mulheres que estão lá. Ainda é um clube de bolinha e isso tem um mercado muito alarmado. Cérgio, suas palavras para nós. Ok, obrigado a todos, gente. Boa tarde. Boa noite. Daniel, voltamos a você, então. Acho que foi uma discussão bastante interessante, rica, e já passamos a fatura para o ministro de Ciência e Tecologia. Daniel, você está sem microfone, Daniel. está com o microfone desligado. esse funciona. agora está melhor, não está aumentando. Está voltando para ouvir? Agora sim? Sim. Não está ouvindo. Estou sendo escutado agora? Estamos, mas era bom você aproximar, aproximar mais. Esse aqui, eu acho, né? Desculpem, desculpem, desculpem. Acontece. Diretores, muitíssimo obrigado, doutor Augusto Gadelha, diretor do LNCC, doutora Giovana Machado, diretora do CETENE, doutor Ronald Scheller, diretor do CBPF, doutor Sérgio Mendes, diretor do IMA, promoveram um debate profundo sobre o futuro da ciência no Brasil. Eu fico com as últimas palavras que foram ditas, pensar grande, vamos pensar grande, é um recado não só para o nosso ministro, mas para as próximas gerações, e os estudantes que estão nos escutando. Super obrigado por esse debate muito profundo sobre o futuro da ciência no Brasil. Agradeço a presença de todos vocês, não é todo dia que a gente pode escutar quatro diretores de instituto promovendo um debate tão legal. Muito obrigado, e até daqui a pouco, o dia não acabou, a gente vai ter mais uma palestra ainda hoje. Obrigado a todos. Obrigado, um abraço a você também, Daniel. Um prazer conhecê-lo, e de novo, acho que agora você tem quatro lugares que tem que visitar, não só o CBPF, com o CETEN, o LNCC e Santa Tereza, lá o IMA. Com o maior prazer. LNCC e Petrópolis, uma cidade maravilhosa, assim como lá o IMA, e o Nordeste não se fala, não é? E o CETEN é no Recife. Um lugar feio, lugar feio. E a Giovanna é gaúcha, mas uma gaúcha que eu acho que ela vai virar pernambucana. Já sou, metade, metade. Eu sou gaúcho, quase do Uruguai. Tá bom. Obrigado, diretores. Foi uma honra ter você conosco. Um abraço. Muito obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.